A situação de Grêmio e Inter no Campeonato Brasileiro de Futebol pós-catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Como será o aproveitamento de nossas equipes? A situação do Grêmio está complicada, mais que a do Inter. Conversamos a respeito com o nosso craque e eterno rei de Roma, Paulo Roberto Falcão. Pode rodar entrevistas, Tiago. Bem-vindo ao Consumidor RS, o nosso craque, Paulo Roberto Falcão. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Paulo. Paulo, você com a tua experiência vivida como jogador, treinador, treinador de seleção brasileira, um expert em termos do nosso futebol aqui. O que você está achando, Paulo, da participação de Grêmio e Inter no Campeonato Brasileiro com essa parada de 30 dias? Não vai desnivelar Grêmio e Inter dos demais clubes brasileiros? O ideal seria não haver o rebaixamento para a Série B esse ano, Paulo? Olha, eu acho, Alexandre, que o ideal a gente não sabe nunca que não existe o ideal. É uma fantasia que todo mundo tem, o ideal. Claro. Acho que é um momento em que tem que se ajustar um monte de coisas. Mas tem que ter cuidado para que se ajuste e não criar situações que possam ir lá na frente e serem pior. Claro. Tem que somar tudo. A economia, o pessoal que trabalha no... Porque no futebol não são só os jogadores. Tem tanta gente que vive no futebol. Eu acho que está sendo até bem levado isso, de uma maneira geral. Tínhamos algumas manifestações extraordinárias, como a torcida Atlético Mineiro. Tivemos coisas de solidariedade fantásticas no meio do futebol. Lá no Instituto da Criança com Diabética, eu sou o presidente do Conselho, tivemos participação de jogadores acendendo seus aviões para trazer insulina, enfim, se precisava. Então, assim, eu acho que foi um momento em que a gente está vivendo ainda de muita integração e de muito reconhecimento do Brasil inteiro. Claro. A gente, aqui do Rio Grande do Sul, não pode esquecer nunca. Então, o futebol, que é uma coisa importante, Alexandre, porque ela é importante, mexe com muita gente e dá emprego para muita gente, eu acho que está sendo levado de uma maneira, desde o possível, de uma maneira que não... Se falou em parar o campeonato, se fala... Olha, sei lá, todas as manifestações que aconteceram, a própria CBF abrindo mão de 5% dos seus jogos para o Rio Grande do Sul, acho que está todo mundo envolvido com isso, né? Isso, para mim, é... Se tivéssemos que escolher uma coisa boa, se é que ela existe nesse momento difícil, porque nós perdemos pessoas aparentes, amigos, as pessoas perdem familiares, suas casas, enfim, suas cidades, inclusive, eu acho que tem esse respeito que se teve no Rio Grande do Sul. E a gente tem um termo que a gente usa bem, que é a tal de termos que pelear, né? Enfim, vamos em frente. Meu Deus do céu. Paulo, como é que você está vendo esse escândalo das bets aí? Agora o Lucas Paquetá, jogador que está convocado na seleção brasileira, está sendo indiciado na Europa por crime, por negócio dessas bets. Isso aí não está atrapalhando o futebol, Paulo? Eu tenho sempre muito cuidado quando falo dessas coisas, sabe? Porque eu acho que essas coisas têm que ser bem esclarecidas, essas coisas têm que andar com calma. Eu estou te falando do que eu vi, do que eu li, mas eu sempre tenho cuidado de observar. Então, acho que a coisa mais importante é dar condições para as pessoas se defenderem e apresentarem suas defesas, né? Mas, enfim, quando surge uma situação dessas, já cria uma situação de desconforto, né? Isso. Então, não tem que esperar. Acho que ele tem que ter estrutura suficiente para tentar fazer o que é possível dentro daquilo que é possível fazer. Enfim, acho que tem coisas que acontecem que a gente tem que ter muito cuidado. As pessoas já saem atirando, acho que tem que ter muito cuidado. Acho que, no caso do Lucas, também do Paquetá, tem que ter que ter cuidado e, evidentemente, dar condições para que ele possa se defender. Nós estamos às vésperas da Copa América. Você acha que a seleção brasileira terá um bom desempenho o comandado pelo Dorival Júnior? Nós temos jogadores muito bons, né? Temos jogadores de meio para frente, jogadores com muita qualidade. Enfim, acho que essas coisas... Vai ter um tempo grande, Alexandre, para preparar. Coisa que nunca teve. Claro. Nunca se teve tanto tempo para preparar a seleção. Verdade. Imagina, você vai fazer a seleção para fazer dois amistosos ainda. Isso. E aí, depois, tem a Copa América, tem um trabalho longo de preparação. Acho que isso ajuda. Diferentemente, quando você vai para jogar uma Copa América, você tem uma semana para treinar. Claro. Eu, quando treinei a seleção brasileira na Copa América de 91, teve muito pouco tempo, né? E num período que se jogava e que era muito frio aqui. E aí, nós fizemos em Terezópolis, e viemos para cá para ficar uns quatro, cinco dias aqui para se acostumar com o frio que nós íamos encontrar no Chile. Enfim, mas eu acho que, pelo menos, vai ter um tempo para treinar. E eu também estou na expectativa para ver como é que a seleção vai jogar. O que você tem feito nesses tempos agora, Paul, desde que você saiu do Santos? Olha, eu tenho assistido muito futebol, né? Eu tive dez dias lá no Real Madrid com o Antielotti, antes do primeiro jogo com o Manchester City. Até foi divulgado bastante isso. Eu estive lá e... Porque eu gosto de ver o que está acontecendo, sabe, no mundo do futebol. Claro. Eu gosto de estar olhando, observando. Eu nunca tinha visto... No Real Madrid, eu vi algumas vezes jogar com o próprio Antielotti. Mas eu nunca tinha visto o City do Guardiola. Eu nunca tinha visto o time do Guardiola jogar no estádio, né? E foi um belíssimo jogo. Foi, né? De três a três, o jogo... Depois, mais um empate lá, o Real Madrid acabou se classificando. Justamente porque nos dois jogos teve o maior poder. Embora o City podia também ter entrado, assim como o City tinha eliminado o Real Madrid lá nos anos passados, dois ou três anos passados. Também o Real Madrid... São times grandes. Esses times você define na qualidade individual, mas define também na especialidade do treinador. O Antielotti foi muito bem nesse jogo. Do jeito que ele montou o time, foi muito bem montado para enfrentar o time, que é muito bom. O time do Guardiola é excepcional. Excepcional, né? Na montagem, como é que ele joga. E o Antielotti soube usar o que o City tem de dificuldade através da velocidade do Vinícius, porque o City é um time que joga com a defesa muito lá na frente. Aquilo que eles chamam de mais modernamente de defesa alta. E essa defesa alta, roubando a bola no espaço, e tem essa defesa e o goleiro do City. O Real Madrid aproveitou muito bem com o Vinícius, com o Rodrigo, inclusive. Então, assim, acho que estou sempre ligado ao futebol, observando, gosto de ver jogos, gosto de ver o detalhe do jogo. O macro é fácil de ver, o macro, né? O detalhe, a saída mesmice, não vejo uma cobrança de falta muito ensaiada, me lembro muito nisso. Enfim, acho que é uma coisa que gosto. Sempre que posso, estou viajando para ver. Não é a primeira vez que fui, já estive na Inter, no Milo, no Real, nesses últimos 10 anos, né? Então, assim, acho que o momento do profissional do futebol tem que estar sabendo o que acontece para que a gente possa fazer esse intercâmbio. Na conversa com o Antielótico, os profissionais que lá eu estive, você nota também do interesse deles no futebol brasileiro. Isso é importante, o futebol é muito respeitado, embora a gente não tenha ganho em nada faz tempo, mas, assim, ele é olhado com muita atenção pelo mundo do futebol na Europa. Claro. Você é o eterno rei de Roma, um amigo meu esteve em Roma agora, recentemente. Fala no teu nome, lá as pessoas reverenciam você. Que fase extraordinária, né, Paulo? Eu acho que a melhor coisa da Europa, de modo geral, é que eles, ou no caso da Itália especificamente, Alexandre, eles tinham aquela famosa frase, você bate um leão e está sendo respeitado a vida inteira. Às vezes, em outros lugares como aqui, ele tem que matar um leão por dia. Pois é. Isso é um fato cultural, né? Isso a gente vai... Não sei se um dia a gente vai mudar isso, mas eu fico muito feliz de ter esse reconhecimento. e acho que isso é prazeroso. Para mim, é prazeroso para os brasileiros que vão lá. Ah, com certeza, com certeza. E eu fico muito feliz e muito agradecido quando tem os brasileiros como esse, seu amigo, e vários me ligam. Estive lá e falei no teu nome, os caras... Enfim, eu acho que a gratidão que eu tenho por eles, porque eles também me deram condições de fazer um bom trabalho... Enfim, a Itália é longe o meu segundo país. Eu sinto isso. A Itália é o teu segundo país. Você tem a Itália no teu coração, né, Paulo? Pô, a Itália... A Itália me deu muita coisa. E temos táticos de futebol, e temos de comportamento de preservação de imagem, e temos de... Porque quando eu morava aqui, no Brasil, eu sempre gostei de me vestir bem. Claro. Não sei se por acaso, mas acho que lá no inconsciente, talvez sim, minha mãe era costureira. Então, talvez isso tenha criado lá no meu inconsciente esse gosto pela moda. Só que aqui nós não tínhamos muita informação naquelas dos anos 70, 80. Isso. Isso. E quando vocês se conheciam, vários se conheciam, eu já conheci a Armani, Valentino, Versace, Ferrer, um monte de... Mas quando você chega lá, você vê... E tem a possibilidade de ir num desfile com o meu tio, por exemplo, do Armani, que eu me lembro bem, em Milano, você vê a moda lançada nos desfiles de moda e você vê depois as pessoas na rua usando. Então, isso me deu uma condição de me apreciar ainda mais a pessoa bem vestida. Embora eu ache também que a roupa tem que ser um complemento do que se tem. A roupa, a elegância da pessoa não está na roupa ou só na roupa. A elegância está no falar, está no se manifestar, está em saber ficar quieta. A elegância... A roupa é apenas um complemento do que você tem como pessoa. Eu me lembro sempre, admirei muito a tua maneira de se vestir. Teus blazers eram muito bonitos. Muito bonitos. Eu tinha um blazer quadriculado que uma vez me perguntaram, lá na Rádio Gaúcha, nós trabalhamos juntos quatro anos lá, e esse blazer tão lindo, Armani? Foi o Falcão que me deu. Mas os olhos dos caras ficavam arregalados. Tu acredita nisso? Teve um período que a gente fez, eu tive uma grife de moda aqui no Brasil. Me lembro, eu comprei, né? É, nós tínhamos vários... Enfim, foi um momento de muito prazer, porque o futebol, moda, televisão, rádio... Faz parte do... O tênis agora, que eu já jogo, faz 30 anos jogo. Eu entro na quadra, mas... Você gosta de tênis, né? Você gosta de tênis. Sim, e o tênis italiano agora está numa fase extraordinária. O Sinners é o número um do mundo. Verdade. A Pauline jogou um belo jogo, porque a italiana, a menina, perdeu a final para a Esviatec, que é o número um do mundo, que é quase impossível ganhar dentro da Esviatec. Pois é, pois é. Quase, quase impossível. E as italianas, há 10 anos, estão com tênis... Fizeram um grande trabalho, e isso está repercutindo agora, há alguns anos para cá. Então, essas são as coisas que eu gosto muito. Grande abraço. Obrigado, um abraço, vem carinhoso para ti, fica com Deus, Paulo. Gosto a todos, obrigado. Obrigado.